Como é que vocês mudaram a foto? Não mudei. O Thiago só é a foto da Steam? Fica lá em cima. Ah, o Thiago é editor, né, filho? O cara editou já. É o Y. Ah, achei. Info. Upload. Aí, ó, começou. Aí, ó, a parada é a seguinte. Eu sou o primeiro. Eu tenho seis cartas na mão. Vocês também têm seis. Beleza? Eu vou botar uma dica. E essa dica vai aparecer pra todo mundo. A minha dica é em relação à minha carta. Porque eu quero que o máximo de pessoas acertem a minha carta. Porém, eu não posso dar uma dica muito óbvia. Porque se todo mundo acertar, eu não ganho nenhum ponto. Então, eu só ganho ponto se alguém errar, pelo menos. Entendeu? Essa é a ideia. Mas, por exemplo, todo mundo tem seis cartas? Tipo isso? Sim. Todo mundo tem seis cartas. Aí tem uma outra parada. Vocês também vão botar uma carta. Qualquer pessoa que adivinhar, pensar que a carta correta é a de vocês, vocês ganham um ponto. Entendeu? Essa é a parada. Entendi. Mas eu só escolho a carta depois que você escolheu a sua, então. Que você descreveu a sua. A dica é, tipo, você digita uma palavra, eu tenho que digitar exatamente aquela palavra? Não, não, não. Eu vou digitar qualquer coisa e eu vou selecionar uma carta. Aí ela fica virada pra baixo e a dica aparece pra todos vocês. E vocês vão e selecionam uma carta depois disso. Aí a carta de todo mundo fica virada pra baixo, embaralha e desvira. Entendeu? E daí a gente, olhando a dica, vai ter que pensar qual é a minha carta. Tá ligado? Entendi. A ideia é a gente escolher uma carta nossa que bata com a dica que ele deu pra vocês escolherem a nossa carta. A partir da nossa carta. Isso, exato, exato. Dá um exemplo aí. A minha escolher é de vocês. Vamos fazer uma rodada. Vamos fazer uma rodada. Vou botar uma carta e a minha dica é piada. Piada? Piada. Aí vocês escolheram uma carta aí pra... Eu tenho que ter uma carta igual a tua. Não, agora você vai escolher uma carta que você acha que as pessoas, quando verem, vão associar com piada. Porque você quer que as pessoas achem que a sua carta é a carta dele, entendeu? É assim que você ganha ponto. Nossa, eu tô muito bugado, mas espera que dê certo. Tá. Conforme eu jogando vai dar pra entender melhor. A ideia é fritou aqui, velho. Eu acho que é isso, né? Entendi errado, será? Tô com dor de cabeça ainda. Ah, sim. Você tem que colocar uma carta que você acha parecida com piada. Isso, é que... Exato, é. Sim, sim, sim. Nossa, mas o Jeff faz piada com muita coisa. Tem como segurar um... Tipo, já vai ser direto agora que eu ia buscar um remédio. Não, a dica não precisa ser uma palavra só. Pode ser, sei lá, eu quero dar uma dica mais... Com três palavras, uma frase. Pode ser como você quiser. A carta da piada. Tem que encontrar qual é a carta da piada. Adivinha a carta selecionada por Jeff. Agora você tem que escolher qual que você acha que é a carta do Jeff. Agora tá vendo de todo mundo. Não, isso aí é a carta que todo mundo selecionou. Pelo menos a sua. A pessoa não vê a sua, exato. Tá, tá, entendi, entendi. Ok. Eu vou pegar um remédio, já volto. Eu tenho uma aqui que eu acho que é a piada. Com alho, tem alho no remédio, né? Acho que é essa. Piada aqui, cara. Eu acho que é essa daqui, ó. Não sei se é aquela, mas... E agora? Nossa, ai! Meu Deus do céu. Agora aparece o voto das pessoas, ó. Dá pra desligar. Eu ganhei quatro pontos, eu e o Caprio. Por quê? Sério? Caralho. Calma, qual que é a pontuação? Por que que você deu quatro? Onde tá aparecendo? Porque três pessoas votaram na minha carta. Aham. Tá? Uma pessoa votou na carta do colono. E aí ele deu quatro pontos. Ó, uma pessoa votou no voto do Gabe. Ninguém votou na minha também, né? Eu votei no seu votão, tá? Nossa, mas as cartas estão... Tipo, por que que elas estouram o browser, será, né? Pô, a piada era tudo aqui, né? Ah, e pra vocês também tá estourando? Eu achei que o meu era por causa do zoom. É, eu também achei que o meu era por causa do zoom. Não tem, não tem como tirar o zoom. E daí eu te dei um ponto só, por que que eu não te dei mais pontos? Porque eu ganho... Eu ganho pontos se alguém votar na minha? Eu tô no comando da rodada, aí é... Ganha, por exemplo, eu dei um ponto pro colono porque eu votei na dele. Porque a minha cara apareceu, os carinha estavam dando risada de piada. Tem, ninguém votou na minha, tipo isso. Agora é o Batero, a Batero é que dá o start aí, quando você quiser. Dei o start. Ah, Batero, escolhe uma palavra bem gostosa, Batero. Não precisa ser uma palavra só, pode ser uma frase, pode ser uma referência, pode ser qualquer coisa. Não, 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 não. Frase, referência, aí fica muito fácil. Não, mas é aí que tá, colono. Se ele fizer muito fácil e todo mundo acertar, ele perde, pô. Ele não ganha nenhum ponto. Essa é a parada. Ele não... O jogo tem essa mecânica. Se todo mundo acertar, o mestre não ganha nenhum ponto, entendeu? E ao menos uma pessoa tem que errar pra ele ganhar os pontos. Exato. É, entendi. Faz sentido, faz sentido. Mas a piada era óbvia. Como é que vocês não votaram na piada óbvia? Ué? Eu acertei. Duas pessoas erraram. Eu acertei também, mas acontece. É o Batero que tá escrevendo, né? Sou eu, é. Tô pensando aqui. É, o Batero não consegue. Tô dando... Eu mudei minha foto, mas ela continuou da manhãzinha. Ah, e todo round a gente ganha uma carta nova, né? Aquela carta que a gente usou, vai embora e vem outra. É, sim, sim. Pois, aqui é bem mais automático do que no Tabletop. No Tabletop tem que comprar a carta. Ah, Jeff, eu não preciso jogar muito pra dizer que esse jogo é medíocre. Não é, não tô dizendo que é ruim. O problema do Tabletop é que nada nele é automatizado. Nada. Não, mas falaram que tem alguns jogos que são até, mas... É que o Tabletop é um jogo que as pessoas fazem, não é? O que quiser, tipo, não tem essa personalização. É, ele é meio sandbox de cartas. É, então. Porra, Batera! Meu Deus, Batera! Já mandei! Já mandei! Danger! Perigo! Ah, tá em inglês de você, cara? Não é? Danger! Qual dessas duas, hein? Pô, vou meter essa daqui, cara. Vou meter essa aqui, né? Referências. Essa aqui é referências. Eu meti essa aqui que eu vou ganhar ponto. Vixe, essa perigo é... Nossa, essa tem muita coisa, hein? Caralho, essa daqui é foda. O legal desse jogo é isso, é porque as pessoas também têm que ver as lives. Porque não adianta, cara, essa aqui, essa aqui, essa aqui, qual, caralho? Essa aqui. Essa aqui. E essa? Essa aqui. Eu não vou aqui em nada, né? Essa aqui eu só fico olhando nessa rodada, né? Você só assiste, é. Ah, eu vou botar nessa. Ih, errei! Ih, você tem... Caralho, eu fui no colono, velho. Ah, eu vi o tubarão ali, eu falei, mano, é isso. Caralho, eu também vou... Eu e você fomos no tubarão, cara. Caralho, caralho. Caralho, todo mundo foi na caverna em vez do tubarão? Os caras estão colando, velho. Caralho, cara. O que é isso? Mas tem um monstrinho na caverna. É, mas um tubarão, mano. Olha o tamanho do tubarão ali. O chinho tá puto com o tubarão também. Ah, vai tomar no cu. Então, exato, é aí que é o perigo mesmo. Coitado, o peixe não tem a menor chance, cara. Caralho, aquela burra na caverna. Caralho, essa foi boa. Essa foi boa. Ué, sou eu? Não, eu botei o tubarão, entendeu? Pra poder bugar os caras. Porque eu pensei, ó, isso aqui é perigoso. E deu certo. Boa ideia. Boa, interessante. Tá ficando melhor que mediu. Jogando um é mais místico. Terceira rodada. Interessante, interessante. Daqui a pouco o Colômbio tá com porcentagem aí. Ai, ai. Ai, caralho. Esse é o Colômbio. Cara, mas não começou ruim. Podia ter começado, não. Péssimo jogo na primeira rodada. Podia ter sido. Não, é isso que eu falo. Jogando fica bem mais fácil de entender, cara. Como chama o jogo, não sei falar. Eu tenho que mudar na live. Não, bota o IRL na live, eu acho. Solitário. Solitário. Eu acho que vai dar ruim, chat. Se vocês vão todos... Será que vão todos em mim, velho? Vamos ver. Mas a Solitária é uma que é teoricamente fácil. Nossa, mas tem que... Caralho, essa daqui é foda, ó. Se uma pessoa acertar a minha, eu já ganho os pontos de mestre, ou não? Ganha, mas quanto mais pessoas acertarem, mais pontos você ganha. É, só que essa aqui eu ganhei mal. Tem que acertar o máximo possível. Você ganha um ponto por pessoa, japonês. Sendo que um bait é quatro pontos, tá ligado? A galera que não é o mestre, quando acertam a dele, é quatro pontos que ele ganha. Eu tô com cartas ruins pra Solitário. Eu não vou ganhar nada nessa. Pô, essa daqui talvez é a mais foda, hein, cara. Eu mandei uma excelente. Dixie. Se fosse Solitária, obviamente a carta era uma minhoca, né? Tentei a D, X e E. Eita. Nossa senhora. Eita, caralho. Essa tá boa, cara. Você tem que entrar na mente. Entra na mente, entra na mente. Ô, doutor House, cara, não tá House pegando. Eu entrei na mente do Hayashi, eu acho. Vamos ver se deu bom. Eu entrei, mano. Só não pode entrar na live, tá? Eu não tô. Eu tô entrando na mente. Cara, eu acho que é essa ou essa? Eu acho que é essa daqui, ó. Esse não tá Solitário, eu vou te falar. Acerta minhas cartas ruins. Já mandei. Cadê? Errei. Ninguém votou na minha, o quê? Eu entrei. Não. Era o Solitário ali, o cara da neve, mano. Pra mim, a do Bastel era muito... Ele não tá Solitário. Tem outro cara lá com ele, Hayashi. Pera, qual que é? Mas ele tá Solitário vendo as outras pessoas lá no fundo, cara. Era muito grande, mano. É que a do Gabe foi muito boa, velho. Olha a do Gabe. Duas pessoas votaram 30. É, a do Gabe era muito boa. A do Gabe era muito Solitário. Viu? Esse jogo tem... O jogo é ruim demais. Não, mas ninguém... Eu gostei. O Dr. House era o único Solitário. É, eu não entrei na sua mente. Eu gostei do conceito do jogo. A ideia do jogo é muito boa, na real. E não é de time? Por que ele tem separados por lado se não é de time? Entendi. Vai ter que abrir todo mundo. É, só pra caber todo mundo. Pô, tinha que diminuir as cartas, cara. Tá muito grande ali naquela outra tela. Não dá, cara. Não dá, cara. Não dá. Tem, ele é de xie. É de xie. Mas fica... Não tem a capinha. Não tem. Não achei. Vamos ver o que o Thiagoad vai mandar. Opostos. 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 Nossa, eu tenho uma boa aqui, hein? Eu tenho uma boa, chat. Eu vou nesse, essa que eu tenho, gente. Eu tenho uma boa que vai confundir muito. Essa ou essa, hein? Essa aqui tem isso aqui, né, mano? Essa aqui também é isso aqui, ó. Essa aqui é mais, chat. Eu vou botar essa aqui, ó. Não faz sentido, mas... Ela é boa, hein? Opostos. Opostos. Vou enganar. Essa faz mais sentido, velho. Vamos continuar com uma palavra só que tá legal, funcional. Sim, acho que uma palavra é bom. Uma palavra é bom, mano. É bom. Caraca, isso tá difícil, hein? Nossa. Se não for, é que eu tô botando a pessoa que botou, mandou. Eu vou botar essa daqui. É, se não for essa daqui, cara. Aí, fudeu. Essa daqui é muito boa. Essa aqui tá certa, mas eu vou errar pro cara não ganhar. Opostos. Não, eu tenho que acertar pro cara não ganhar, né? Tem que acertar pro cara não ganhar, sabe? Caralho. Se todo mundo acertar, ele não ganha. Caralho. Ótimo. Essa tá dificílima, cara. Ah, eu mandei aí, vamos ver. Vai no coração. Olha pra pessoa que mandou, Tiagoide. Pensa na cabeça dele. Ué. Ô, Capra, abre o chat aí. Ué, é só é essa, mano. E chat? Do jogo aí, ó. Tem chat no jogo? Show chat. Nossa, tem. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Os opostos. É, é bastante, Thiago. A do Bodão era boa. Foi no Bodão. É, foi na do Bodão, mano. Bateram o Capra e foi no Bodão, né? Colônia liderando. 10 pontos. Ganhou, tá ganhando, velho. Entendi. Ah, mas agora eu tô sem carta. Segundo. Eu tô sem carta. Não, mas você ganha uma nova. Quando eu for jogar, eu tô fodido. Ah, sou eu? É, tu ganha carta nova. Ah, essa aqui eu já sei o que botar. Deixa eu ver. Botar essa carta. Caralho, difícil escolher a palavra. Eu achei que ia vir um cavalo, não veio dessa vez, gente. Cavalo. Ah, dá pra clicar nas cartas e ver elas gigantonas. Não sabia, isso não sabia. Eu tô fazendo isso desde sempre. Atrapalhado. Como que dá pra pegar? Atrapalhado. Puts, aí me fudeu, mano. Ah, me fudeu muito. Vou botar esse daqui. Esse aqui é perfeito. Me fudeu muito. Vou ter que usar essa aqui. É, essa tá bem mais ou menos. Mas não é, não tem nada pra... Eu não posso ganhar essa aqui, filho. Não posso ganhar o Colônia Estratégia lá, né? Eu não vou gastar essa carta. Essa carta é boa. Caralho, aí eu achei... Nossa Senhora. Nossa Senhora, que era a bomba sozinha. Eu vou me livrar dessa carta aqui. Ah, chat, meu tá muito ruim, cara. Eu vou me livrar dessa daqui também. O meu também tá ruim. Eu vou mandar essa aqui, ó. Que é uma caindo água, tá ligado? A gente pode achar que alguém derrubando água tá atrapalhado. É, o problema que tava muito alto. Que essa aqui, ó. Essa aqui não tem nada de atrapalhado nessa carta aí. Caralho, só eu fico quebrado. Ah, eu não tenho. Minha não vai ser. Era o Bob Esponja. Sai da frente, caralho. Atrapalhado. Ah, mano. Só pode sair, velho. Daí que tá, Baterno. Exato. Daí que tá. Porra, aquela ali é muito boa. É, mas aí, Colô, tu não quer que as pessoas não acertem. Mas aí, alguém botou uma carta muito boa ali, cara. E aí, essa pessoa vai te passar. Vai ganhar muito ponto. Eu sei qual é a carta do atrapalhado. Eu sei qual é. Eu tenho que acertar pra o cara não ganhar, né? Ah, não. Foi o Capri que colocou. Eu pensei que era você. Eu sei qual é. Acertei. É uma dessas duas, cara. Não. Não, só tem uma. Atrapalhado ali só tem uma, filho. Essa aqui é muito boa. Não sei se tinha só uma. Não sei se é essa. É, eu mandei... Minha carta, ninguém vai votar. Nossa, todo mundo foi nessa. Era essa? Aí o Capri não ganha. Aí todo mundo ganha duas estrelas, menos ele. Mano, minhas cartas estavam muito pesadas, velho. É, aí foi bom. Ninguém votou no meu lá, que é um pote derrubando água no mar. Vocês votaram que dê um super zoom no final? Nossa, totalmente atrapalhado. Ué, filho, é um pote cair derrubando, quer derrubar água. É foda que também depende da sorte, né? Nossa, eu vou mijar, já volto. Eu não tinha nenhuma carta muito parecida com o que eu falei, velho. É você. Então, colou. Então, vambora. Já? Cara, como é que tira o som desse jogo, pelo amor de Deus? É muito alto, né? Ah, minha boca. Pô, essa daqui é boa, mano. Eu fui... Joguei estrategicamente. Nossa, aqui eu botei muito boa, vou confundir bastante. A ideia é essa, me ajuda, Bodão. Vizinha. Agora que eu li, eu tava brisando. Cadei. Acho que vai demorar um pouco, ele foi mijar. Acho que já volta, ele foi mijar. Pô, esse vizinha é foda. O frubatera vai ser fácil. Pô, vizinha, cara. Ah, sei lá, vai esse aqui mesmo. Tá, agora eu não jogo, ó. Eu só espero. Eu só que falho. Exato. Porra, nenhuma dessas partes que vizinha. Ah, eu fui numa que tem que ser, velho. Não tem que ser ou não ser. Eu fui nessa. É impossível não ser essa. Eu fui nessa. Pô, mas aí é que tá. Tem vários tipos de vizinha, cara. Não, tem vários tipos. Tem a vizinha véia. Tem a vizinha novinha. Tem a vizinha... Conceitual. Tem a vizinha gêmeas. Tem todos os tipos de vizinha, cara. Eu duvido. Eu vou nessa daqui. Será que é? Ah, eu vou nessa aqui, cara. Nossa, eu não vou nessa não. Eu vou nessa daqui. Quem que mandou? Foi o colono, né? Então eu acho que eu escolhi certo. Se for o colono, eu escolhi certo. Olha lá. Caralho! Pô, diabo! Me dei bem! Nossa! O que? Gabe deu muito ponto pro... Ah, eu sabia que era isso. Mas se o Gabe votasse certo... Eu achei que ia... Ah, saiu o próximo. Deu tudo os pontos que eu vou lá. Ele deu três, então. Ele não ganha um pra cada um, não. Então ele só ganhou. É, ele deu três pontos. Que isso aqui, cara? Pô, Gabe. A vizinha... Não, eu sei. Mas é que eu achei que eu tentei... Caralho, que complicado essa cara, cara. Eu guardei a... Eu guardei a... Estrategia! Gente, eu guardei... Mas ela é velha. Guardei a carta da velha pra usar. Entendeu, Batera? Caralho, que a velha é a guardar lá. Agora, essas cartas são uma resolução horrível. É, e não adianta você aumentar a resolução do monitor ali com o control rodinha que não... Não adianta. Não é preciso ter... Clima! 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 Falhaço! Porra, essa daqui é perfeita. Tem que ser essa. Essa vai ser uma computada. Ah, que legal ver vocês escolherem as cartas. Isso é muito bom. É legal, tá bugado aqui pra mim. Tô vendo as cartas gigantes topando a tela. Você escolheu a minha carta de clima, né? A minha é boa. A minha é maravilhosa. Você perdeu. Clima! Caraca! Puta, tem muito boa. Nossa! Todas tem clima, velho. Essa que fudeu. É, que eu não quis ser muito específico. Mudeu mesmo, velho. Essa precisou ser um pouco mais. É, precisou ser um pouco mais. É navegador, gente. É basicamente sorte agora o que eu vou chutar aqui. Pô, cara, essa daqui é muito óbvia, ó, gente. Não tem nenhuma que é mais óbvia, não. Não, tem duas que são muito, tipo, pode ser qualquer uma das duas. Não tem como não ser elas. Pô, cara, eu tô achando que é essa daqui, ó. Eu acho que é essa. Imagina, não. Essa daqui não tem... Eu preciso de cartas boas, desculpa. Aliás, dá pra diminuir o tempo depois, esses quatro minutos aí. É, essa daqui. É um minuto e nem usa, é. É, se bem que a gente nem usa também. Vou tentar essa. Não, mas não pode deixar, Batera, porque... Merda. Caralho, o Gabe, quatro minutos aí, esse eu quero ver. Nossa. Finalmente alguém votou em mim. Nossa, do Gabe era do bichinho tocando piano, cara. Nossa. Eu pensei nesse, mas... É, a Batera é do clima, cara. É clima, chuvando. Nossa, a do Colono... É, a do Colono ou a do Bodão eram as mais fortes, cara. Eu não tinha convívio de vocês, né? Tipo... A minha tinha muito cara de clima, né? Tinha umas que... Exato. Tinha umas que gritavam climas. O que aconteceu é o contrário. Ninguém tinha uma parecida. É, então. Mas se eu botasse neve, aquela ali ia ser a única. Ia matar, é. É, depende da sorte também. É. Bodão mudo. Nossa, numa rodada eu disparei, Tiago. A gente tava dois pontos só. E com 30 ganha, né? Eu botei pra ganhar com 30. Ah, entendi. É, eu também acho que uma palavra só pode botar uma frase, talvez, cara. Sei lá, não precisa ser só uma palavra. Velho, que funcionou com uma palavra só, já vai botar uma frase e vai ficar cagado. Caraca, isso aqui tá difícil de pensar uma palavra. Bota uma frase. Então troca de foto, Bodão. Troca de foto. Troca de imagem. Não, pode... Eu acho que pode deixar, se quiser, a pessoa fazer frase aqui aí. Ela pode se complicar fazendo uma frase, entendeu? Não precisa ser uma palavra, não. Ah, mas acho que com uma palavra só é mais interessante, não é, não? Será? Ah, mas às vezes a pessoa tem uma frase muito poética, que várias pessoas conseguem transcender. Sei lá. É, não sei. Eu acho que é uma frase que você pode explicar, sabe? Você pode tentar explicar muito o desenho, eu acho. Mas aí você se fode. Acho que uma palavra é legal também. Não escolha-se. Isso aqui tá muito complicado. Cara, o Bodão tá morrendo, coitado. Essa aqui é a próxima, chat. É, 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 é. Já sabe qual é, né? É um áudio. Conseguiu mudar o background, eu acho? Não. Paisagem? Não vai. É, essa aí é perigosa, Bodão. Pô, é a única que eu tenho, gente. Paisagem. Essa aqui. Essa? Ou essa, hein, chat? Essa, né? Sim, é só é português de Portugal. Caralho, essa daqui fodeu muito. Essa é mais. Essa fodeu muito. É legal, né? Vendo as cartas dos outros, tu vê. Nossa, o Bodão disparou junto com o Tiagode, é verdade. Essa daí, pai, cara. Quando você virar nas cartas. Colôs tá na frente de todo mundo. Paisagem, vamos lá. Caralho. Clica lá na coisinha pra ficar grande. Nossa, essa não, essa não. Fodeu muito. Rapaz. Fodeu. Pô, tem que ser essa daqui, mano. Não tem como, olha isso. Ou essa. Dá pra passar quando tem que acertar pra ganhar. Quando crescem as cartas, dá pra clicar e arrastar. Ou essa, ou essa. Sim. Eu acho que é uma dessas duas aqui. Essa não. Essa não. Nossa, é verdade. Eu acho que é essa por causa dessa parte aqui, ó, mano. Eu sei até com o que ele tá falando já. Eu fui nessa. Caralho, esses caras só tão num... Ah, mas eu vou nessa aqui, cara. Eu acho que eu fui nessa aí, mano. Tem uma partezinha ali que... É, pô. É, acho que não foi ainda. Acabei de ir, tava pensando, pô. Boa. Aí, ó, a parte tava certa. Nossa, foi na minha. Nice. Castelo. Ah, só eu. É, a partezinha. Eu quase fui na do Jeff também, era que eu tava em dúvida. Mano, o Bodão tava com tanta dificuldade que eu achei que não tinha muito de paisagem, não. Essa é a próxima ronda. Tava bem no meio. Epa! Isso aqui, cara. Já dá a volta. É difícil chegar nos caras, né, mano? É, agora o Bodão e o Colono. Aí, o próximo é o Colono que joga, eu acho. Daí se a gente... Só a gente acertar dele. Ah, é, vai ter 30. E acaba quando, gente? 30 pontos. 30 pontos. Ah, 30. O que é aquele dinheiro verde? Ih, olha lá. Já quer comprar. Eita, o cara quer comprar a skin de carta. Eu que tenho 10k de coelho e coelho. O cara quer comprar tudo, vagabundo. Plasma, né? Meu Deus do céu, viu? Vai comprar a foto ali. Ah, aqui, ó. Caralho. Mas eu vou mandar uma bola curva. Eu acho que tem que ser um minuto pra pensar na palavra. Vai mandar uma bola curva, fio. Aí sim. Comestível. Comestível. Ah, tem um cabelo aqui. Porra. Nenhuma das minhas encaixam. Nenhuma das minhas encaixam. Eu vou... Deixa eu tomar carta aqui. Tem que me levar dessa merda. Vou me levar dessa merda. Até agora eu não sei o que é isso aqui, chat. Nossa, mas aí fodeu. Como? 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 É melhor que essa. Ou essa, chat? Eu me... Nossa, o zoom nas cartas é muito bom. O zoom nas cartas que vocês estão botando. Caralho, essa aqui é boa, tá? Essa carta que eu me livrei era muito ruim, ó. Precisa me livrar dela. Essa é muito boa, moleque. Eu entendo que é bem mais associável você comer frango, galinha, do que comer... Eu duvido vocês botarem na minha carta. Do que você comer um... Um caramujo, caracol, sei lá, mas... Aqui o destaque é ele. Aqui o destaque é o carro, velho. É, ué. É, só que tu entende que eu só tenho carta ruim. Eu só tenho tanta carta ruim que eu tinha que me livrar da pior dessa. Ué, mas faz o que eu falo, velho. Vocês vão olhar para as cartas e vão dizer, essa aqui é a carta do colono. Mas eu vou nessa, vai. Uhum. Caralho. Hum. O quê? Muitas coisas comestíveis. Quer dizer, não tem muitas. Nossa, quem botou uma ali... Tem uma ali aqui... Ai, 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 velho. Deixa eu dar um zoom nisso aqui. Ah, mano. Vixe. Essa aqui é fácil, velho. Eu achei fácil. Essa aqui não é. Esse daqui não é. Eu vou nessa aqui só pela zoeira. Ah, eu vou nessa aqui só pela zoeira. Essa aqui pode ser. Você sabe qual que eu vou pela zoeira, né, botão? Eu vou nessa daqui também só pela zoeira. Ah, não é possível, mano. Hum. O batera tá indignável. Eu não sei se eu fiz a escolha certa. Quem que digitou essa foi o Jeff? Foi o Jeff. Jeff. Qual que era? Ih, ra. Ai, essa. Não era. Ai, acertei. Geralmente a bota, velho. Caralho, o batera mandou muito. Ganhou muito ponto nessa. Ainda botaram o Mimin. Nice. Quem foi Mimin? Batera foi o meu. Eu? Eu não fui na minha do... Do carne de gente. Eu quase fui na do Riach. Carne de gente. Caralho. É que essa aí minha, essa carta minha era boa, pô. Essa aí era nice. Essa era muito boa. A minha não tinha nada a ver. Eu tentei o meme do cabelo. Tinha um cara comendo um combo. É, mano. Eu tinha certeza que ia todo mundo no cara comendo. Não, mas eu fui na abóbora. É que isso tinha carne moída ali, mas, cara, aquilo ali era carne moída de pessoas. Não tem que lutar na espera do Batera. Ah, tá. Oceio, é comestível. Ganhei uma carta nova aqui, ó. Nossa, eu peguei uma carta nova também. Graças a Deus, cara. Eu tava sem carta boa, velho. Nossa, essa aqui até que é boa, mano. É, eu tenho umas cartas boas agora. Nossa, eu fiquei pra trás pra caralho. Nossa, eu já sei a palavra que eu vou usar. Nem que não, não sei. Muito abrangente. E chegar na tua vez, né? Aí, ó, o brasileiro... Também perdeu nas oitavas de final. Só pra informar. Aí é triste. Pelo menos no vôlei tá de parada. Qual que é a ordem aqui? É um zigue-zague? O Brasil no vôlei sim. Ou não tem nada a ver a posição da sala aqui? É, eu acho que não tem nada a ver. É isso que tem a ver. Foi o Jeff, agora foi o Batera. Volta lá. Caraca, minhas cartas estão uma merda. Uma completa merda. Aí é foda. Tranquilidade. Essa é uma boa, hein? Nossa, eu posso enganar vocês agora, hein? Cara, Leo. Gostei da dica, Batera. Gostei da dica. Essa é boa, tá? Eu acho que eu vou com essa aqui, gente. Eu tenho essa aqui. Caralho, essa aqui é muito boa, não? Gostou da minha, Batera? Gostou da minha, Batera? Essa ou essa, mas acho que essa aqui não é tão tranquila, não. Gostou da minha. É uma energia caótica. Eu tenho duas muito energias. Tem que entrar na mente das pessoas pra voltar na carta do Batera. Ó, tranquilidade. O Batera é uma pessoa calma. Pô, vou nessa aqui, cara. Calma, Batera, calma. Tô calmíssimo. Será? Hum, essa é uma boa. Cara, essa é uma palavra dúbia, Batera. Pô, Batera. Mas ali tem umas palavras ali, mano. Alguns vão votar na tua, outros vão votar na dos outros. Isso aqui, ó, é ruim, ó. A ideia é essa, né? Vamos ver. Essa aqui é a minha boa. Essa é a minha boa. Essa é a minha boa. Essa é a minha boa. Por essa. Hum. Não. Eita. Ih, tem uma da vizinha ali, ó. Isso aqui é tranquilidade. Tem a vizinha. Olha, eu achei que ia estar mais difícil, sinceramente. Tranquilidade. Não tô vendo tantas tranquilidades aqui, não. Nossa, aqui não tem nada tranquilo. Isso não é tranquilo. Esse anjo pegando fogo, mano. Isso não é tranquilo. Isso é tranquilo. Nossa, isso é muito tranquilo, cara. Isso é muito tranquilo. Engraçado essa parte, né, velho? Essa parte é engraçada. Isso é tão tranquilo. Eu acho que é isso aqui, ó. Ele tá de turbo. Eu vou nessa aqui, cara. Vocês perceberam que aquele caracol tem um turbo, Batero? Tô em dúvida agora. É de turbina, pô. Um caracol turbo, mano. Que é um caracol tranquilo. Que é um caracol que é que... Que corre no... Ele tá de turbina? É, se é que o Batero não botar uma outra palavra pra essa... Hum, Batero. Para nem que esse round, assim, dá pra acertar a do cara e alguém acertar a sua e você ganha muito ponto. Cadê? Ganhei um ponto. Ganhei dois. Obrigado, ganhei dois. Nossa, ninguém foi. Ninguém foi? Caralho, que que é isso? É tranquilidade, Batero? Tem um capeta ali. Mas ele tá do lado do capeta, mano. O capeta é uma vaquinha sentada com ele ali. Que vaquinha, mano. É, eu fui da do Jeff, mano. Olha a cara de tranquilidade deles, cara. Olha isso, velho. Ele tá tranquilo que ele vai ter uma janta. É isso que ele tá tranquilo. Não, mano. Eles estão, tipo, relaxando. Final de tarde ali, ó. Final de tarde. Mais tranquilidade tu vai ganhar, né, gente? Mais um ponto com o nome ganha. Porra, ninguém foi na minha e aí é triste demais, velho. Na minha cabeça era tão homem. Eu já sei a palavra. É, o problema é de ter outras cartas. É. Porque eu ouvi a expressão facial, pensei, é essa. Mas aí troquei. Nossa, ele tava, tipo, muito de boa com a vaquinha ali. Não é vaca, né, mas... Caraca, que carta foda. Pois, hein. Era um boi, é, exato. Oi, mini, 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 mini. Colorida é um que com certeza eles vão ter. E aí alguém vai na minha e a minha é bem colorida. Eu já tenho como confundir vocês, hein? É colorida de fuder. E aí vai dividir bem. Eu tenho como confundir vocês. Eu posso escolher qualquer uma aqui. Mas eu tenho uma muito boa. Vai, acho que fala que você não confundiu o povo agora com a minha. Pô, agora sou, cara. Eu vou nessa aqui. Talvez. Caralho, ele me confundiu. Muita coisa é colorida, não. Ah, vou bando essa daqui. Nossa, o meu é o que mais vai confundir, Rache. Bando essa carta aqui, que não tem nada a ver. Eu acho que das que viraram até agora, a minha ainda é melhor. Bicho, agora virou uma braba. Sim. Mas a do Colônia é boa também. Eita, Lelê. Nossa. Mas a ideia era essa. Era difícil, mas é que... Fosse confuso. Sei lá, eu achei a minha bem óbvia. Tem essa? Tem essa, cara. Pô, essa aqui é... Pô, essa aqui tá aqui. Nossa, essa aqui também. Todas elas são muito coloridas. Eu vou nessa aqui. Cara. Eu vou nessa aqui. Meu Deus, é muita cor. Só vejo cor. É essa, cara. Ah, não, é essa aqui. É, mas o Colônia vai ganhar. Duvido que o Colônia não vai ter um voto, cara. Ele precisa de um voto. O Jefferson vai ver uma cor em tudo, coitado. Além de poder acelerar o meu. Já votei. Meu Deus, só todo mundo desce. Todo mundo fazendo Colônia. Não é possível, cara. Ninguém. Meu caralho, minha imagem é pura cores, cara. Porra, mas... Mas é, o arco-íris é foda. É, o arco-íris eu entendo. Olha, tem o tempo de reflexão, Cadão. Cadê o arco-íris? Oi, eu fiquei lá embaixo. Ah, tô no meio da tabela. E último! Nossa senhora. É, batera. Toma no cu. Que porra foi essa, velho? O barulho foi assim? Foi do jogo. Do jogo. Foi no jogo. Não, a moto não, né, porra? Eu ouvi a moto. O jogo tá bom. Eu ouvi a moto. Eu mutei o navegador. Eu tava me enchendo o saco esse som alto. Não, tá pra mutar ali, ó. Na engrenagem. Ah, mas não funciona nada. Eu mudei minha foto de perfil. Não mudou. Clica em jogar novamente. Eu acho que começa a outra. Ué, eu clico, mas não acontece nada. É porque deixa eu esperar todo mundo clicar. Ah, é, vamos jogar. Não, eu já cliquei. Eu já cliquei. Já cliquei, já cliquei. Batera, batera. Aí, foi. Cliquei. Ué, cadê minhas cartas? Ah, agora trocando participação. Eu tô sem carta também. Eu tô sem carta. Boa gol. Caralho, será que eu bobo? A espera do Jeff, as suas cartas. É, mas eu não tenho carta. Boa gol, bobo. Por isso que só tem uma sala do jogo. Ah, por isso que trocaram de carta, ó. Por isso que aí eu bobo, tá vendo? Trocado de carta, não trocado de foto. Filha de novo, aí. Fica sempre assim, aí tem que reiniciar, ó. Aí é triste, hein. Por isso que só tem uma sala. Aí, batera, se prepare, hein. Tão preparados? Tão preparados. Venceu. Brasil venceu a Tunísia 3xx0. Eu vou criar outra sala. Brasil! Boa. Não precisa nem montar esse código da sala. Caprio, Caprio, tem três dinheiros. Caprio. Você ganhou dinheirinho verde? Tenho três dinheiros. Pô, o tempo mínimo de tudo é cinco minutos, gente. Fiquei no cu. Vem, cadê? No cu. Eu vou usar a pino. Eu vou no banheiro, eu já volto já rapidão, gente. Deve ser a senha, né? Se eu comer errado entrar, a porrada vai ser a senha. Aí, a senha aí. Vê se precisa da senha agora. Precisa. Agora, tem duas salas. Alguém que tá assistindo a live criou aí também. Não, a outra é a que ficou, por isso que tem duas. Ah, entendi. Então não tem ninguém jogando. Não, a outra ficou aberta, pô. Tradicional. Game of Day. E F2, é isso? Isso. Ó, mas eu só tenho três cartas, velho. Tá carregando, filho. Calma. Esperando todo mundo entrar. Aí, agora tem cartas. Nossa senhora, essas cartas aqui. Puta merda. Ah, caralho. Minhas cartas estão mais variadas dessa vez. Essa é igual a que eu já tinha. Vou no banheiro e já volto. Dessa vez eu não tenho nenhuma delas, mas não é assim. Caralho, mano. É aí? Caralho. 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 Porra, mano. É aí? Caralho, tem um bagulho aqui, tem uma parada aqui. Calma, sou eu. Tô escolhendo aqui qual é que eu vou pegar. Escolhe bem, Jeff. Escolhe uma bem gostosa. Foda, hein, cara. Eu tô com umas cartas muito boas. Vou botar essa. Folclore. Caralho. Aí tu fudeu, filho. Fudeu muito. Mas eu tenho uma boa pra ti, hein. Folclore. Essa daqui. Eu tenho uma boa. Eu tenho uma boa de folclore pra ti. Essa aqui. Vai ser muito essa. Né, Jeff? Olha, vai dizer que não é boa essa minha. Eu vou usar essa, mas tudo bem. Legal. Ué? É bem abrangente a tua palavra. Tu não diz qual é o clore, não é verdade? É, mas vocês vão bater o olho. Essa é a ideia, pô. Quem conhecer, conhece. Quem não conhecer, abraço. Caralho, essa aqui é muito boa. Mas essa parece muito com essa daqui que eu tenho. A minha é boa pra essa. Essa é boa, mano. Essa aqui é boa, meu. Eu não tenho uma boa pra essa. Colôno, que voto é essa? Talvez isso aqui. Eu vou mandar isso aqui, eu acho. Não te interessa pra você. Colôno, por que você tá sendo tão grosso comigo hoje, Colôno? É o áudio. Nunca ouvi o só. Ah, tá. Não, nunca ouvi. Eu vou mandar isso aqui. Ah, a bateria tava mijando. Ah, mano. Deixa eu ver aqui. Quero ver nas cartísticas. Vou botar uma foto minha aqui. Não vai carregar. Só na próxima... Depois que criaram outra sala. Então, o Face Review vai demorar um round? Ih. 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 Ih, rapaz. Vai botar a foto dele ganhando Oscar. Ih. Oh, meu Deus. Oscar. Oh, meu Deus, Oscar. Oscar. Tu não viu nem o Regresso, o filme que o Caprio ganhou o Oscar, Rash? Sério? Tu não viu o Regresso mesmo? Não. Olha, o Regresso não é um dos melhores filmes dele, não, mano. Sinceramente. Mas é um baita filme bom, cara. É um baita filme bom, mano. É um baita filme bom. Não é nada comparado a outros filmes dele. É um filme bem legal. Eu já vi Titanic, mano. Cara, foi bizarro, velho. Eu tive que ficar uns dias treinando. Mas é o melhor filme dele também, eu acho. Eu já vi também. E o melhor é ainda dormido, mano. É ainda dormido. Tem que votar? Pouco. 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 Não, é ainda a mesma rodada. Nossa, eu acho que eu vou me dar bem. Tem duas aqui boas, hein? Essa aqui é muito folclórica. Assiste o Lobo de All Street e o Hayash. Essa é a mais folclórica. Votei. Você sabe que quanto mais rápido vocês votam, mais pontos vocês ganham. Tem uma esqueminha ali, vocês viram, né? O tempo de... Tem. Não, eu tinha um tempo pensando. Eu não sei se é isso. É, eu não sei se é isso. Vocês viram que eu falei que não dá pra diminuir o tempo, mano? Esse é o tempo mínimo das paradas. Mas a gente tá indo rápido também. É, a gente é eficiente, pô. Eu sei o que era do Jeff. Folclórica, mano. O cago não sabe. Hayash, você curte mais o quê? Comédia, drama... Anime. Anime. O quê? Você teve mais voto que o meu? Acertei. Putz, eu fui nos três pontos. Acertei. É, os três porquinhos era óbvio demais, mano. Os três porquinhos é folclórico? Não é, mas é associado. Exato, é associado. Ninguém votou na Iara do Thiago ali, cara. Eu quase fiz ela. Caralho, era os três porquinhos mesmo. É, mataram o Lobo Mal ainda. Não, não era. Era bem... O que que esse bicho aí? É o Boi Bumbá. O Boi Bumbá. O Boi Bumbá, é. O Boi Bumbá. O cara acertou e ganhou dois ainda. É, o cara é um monstro, filho. Eu falei que minha carta era boa. Tá, você gosta de suspense? Assiste... É o Boi Bumbá. É o Boi Bumbá. Ilha do Medo, o melhor. Ilha do Medo. É com DiCaprio, é. Melhor filme. Você vai gostar, Hayashi. É um baita filme. Pode assistir. É um filme muito... Não, não é o melhor, mas... Qual é o melhor filme dele? Que eu mais gosto. É, não é o melhor filme dele, mas é um baita filme. Hum... Eu ficaria entre A Origem e Ilha do Medo. A Origem é o melhor, velho. A Origem é o melhor, mano. Eu acho que Inception é melhor também. Inception é top 3 filmes, mano. É, é muito bom, é. Esqueci, mano. Esqueci, mano. Ah, eu já assisti outro filme dele. Claro, eu ficaria entre os dois, né. Aquele que ele faz com o Brad Pitt e com a... Ah, é o recente. Eu não curti tanto. É, é do Tarantino, né? É bom, é. É que o Tarantino é maluco. Uma vez em Hollywood. É, o Tarantino é louco. Mano, o final daquele filme é... Meu amigo. Nossa. Mas é que é baseado numa história real, né? Tá ligado? É, então. Eu tô ligado. A Ilha da Mamada. Ah, nem com essa, não. Quem que é? Tiago, a gente tá aí falando de filme. Digita. Eu tô pensando. Que ridículo. Eu gosto de Love of the Wall Street porque, mano... Caralho, tem umas cartas creepy, mano. Porque tem a bunda da... Mano, tem umas cartas muito creepy, né? Não, é que a interpretação dele é muito boa. É muito boa, mano. Mesmo no Playm da Miss For Capaz, é muito bom também aquele filme. Tem muita cena engraçada pra caralho daquele filme. Sim, justamente. Ele realmente, tipo, mandou muito ali, sabe? E, mano, eu amo, tipo, filme sério que tem aquela interação com o espectador, tá ligado? Que o personagem fala contigo. É muito foda isso. É que é um filme que tem esse lado mais... Tipo, apesar de ser sério no geral, tem o lado mais cômico, né? A Ilha do Medo não tem nada, né? Não, Ilha do Medo é doideiro. É tensão o tempo todo. Eu já sei a palavra que eu vou falar. Ô, Colômbio, está falando da Margot Robbie. Iluminado. Iluminado, ué. Iluminado. Toma. Nossa, que vai confundir o povo. Toma, confundir o povo. Essa aqui, ó. Essa aqui é boa. Eles vão entender que é... Nossa, pior que essa aqui também era boa, hein, cara. Mas como... É, mas essa aqui era a melhor que eu tinha. Putz, eu tinha. Tem que ser essa aqui. Essa aqui. Essa aqui. É engraçado que todo mundo fala. Tem que ser essa daqui. Essa daqui. Essa aqui. Vou botar essa daqui só pra te cantar. Essa aqui vai confundir demais, mano. Essa aqui vai confundir demais. Eita, caralho. Eita, laia. Ah, mano, eu vou na óbvia. Muita confusão. É, é óbvia. Não é essa. A óbvia é complicada, gente. Que não é óbvia pra mim, é óbvia pra eles. Quer dizer que todo mundo vai nessa. Eu acho que não é. Eu vou nessa aqui é muita confusão. Eu acho que vai todo mundo nessa. Não vai nessa, não. É verdade. Mas é que não tem só uma óbvia, né? Pode ser essa. Tem uma muito óbvia e outras boas aqui, cara. É, óbviazinha. Tem que ser óbvia. Não, é óbviazinha. Aí, óbviazinha. Era muito óbvia, cara. Muito óbviazinha. Não ganhou nada, não. É, cara. Era muito óbviazinha. Todo mundo ganhou ponto, menos ele. Exato. Cara, quem foi na minha, mano? Era muito iluminado ali, cara. A do Jeff. Se você botasse luz, aí ia confundir bem. Agora, iluminado. Iluminado. Ele tá literalmente sendo iluminado, cara. Não, tudo. Tá tudo sendo iluminado. Não, não. Sendo iluminado, não. Ele tá muito, né? Ele tá literalmente sendo iluminado ali. Ele tá iluminado. Colocado luz, era mais um geral, mas... A do Jeff era perigosa ali. Ai, ai. Não demora, ai. Espero que esse não seja muito óbvio. Batora. Então foi rápido. Não, já tinha pensado. Amizade. Isso é abrangente. Eu acho que vocês vão ter cartas, mas a minha é boa, então acho que vai dar bom. A minha é muito boa. Eu tenho uma carta muito boa pra isso, velho. A minha é muito boa. A minha é muito boa, Batera. A minha é melhor, eu tenho certeza. Ela tá ajudando ele, mano. A minha é muito boa, Batera. Isso é muito boa, cara. É muito boa. Se todo mundo acerta, não ganha a pô. Caralho, meu Deus. Alisa bem, gente. Abre a carta, vê ela em tamanho grande. Pensa bem. Não foi essa, Hayashi. Você mamou. Fudeu tremendo. Essa é foda, tá? A ideia é ter votos variados. Então essa aqui... A minha é muito boa. A minha é muito boa. Fudeu demais, cara. Nossa, eu tenho muito boa, Batera. Eu vou arriscar essa daqui, porque essa daqui é muito boa, Batera. Eu fui nessa daqui. Nossa, fudeu muito. Eu fui numa muito forte, eu fui numa muito forte. Gente, analisa as cartas. Vê de perto. Eu tô sentindo que não tem nada mais. Não, a minha é perfeita, mas é que... Eu vou nessa aqui, cara. Eu acho que é. Eu sabia que ia ser abrangente, mas eu não achei que ia ser tão abrangente assim. Vocês tinham as cartas perfeitas, porra. A minha é muito boa. Eu vou arriscar essa aqui. Aí, deu. Nice. Nice. Caralho. A minha é muito boa, filho. Nossa, só que o Batera. É o urso. A menina tá ajudando o urso. Ele tá mó feliz, cara. O Batera é muito mais amizade. Era muito, o Batera era boa também. Oh my God. Deu certo, deu certo. A minha não tinha como as crianças no peixinho, filho. Caralho, essa foi foda, mano. Essa foi. As crianças no peixinho. É, eu fui no urso ali porque eu achei que, tipo, era uma cena bonita. É, era. Exato. Eu sabia que não eram as crianças, né, cara. Olha essa, que bonita. Não, então, eu também não fui na que o Gabe foi lá, mas é, só o Gabe foi na minha. Mas agradeço, mano. Essa aqui eu vou usar, chat. Eu vou usar essa aqui, ó. Eu não fico agradecido, não. Caralho, mano. Não acreditava que eu não ganhei um ponto. Esse momento é que faz esse jogo foda. O cara vai pensar... O Thiago tá zerado até agora. Ele não acertou nenhuma. E não acertaram a dele, meu Deus. Tá zerado, cara. Acertaram todos. Ah, é verdade. É, é verdade. Acertaram até demais. Ai, que iluminado foi foda, pô. É, é verdade. Caralho. E o Capri tá pensando demais, hein. Tá difícil, tá difícil. Ó, vai acabar um minuto. Você tem dez segundos. Tá bom. É aquele ditado. Você pensa demais. Mandei, mandei, mandei. Vamos atrás. Aventura. Aventura é muito... Aventura. Aventura é muito... Aventura é muito... Aventura é muito... Caralho, aí pode ser essa. Pode ser essa e pode ser essa, chat. Não, mas... Caralho, essa daqui é uma aventura, mano. Gostou da minha aventura, caralho? Não, a minha tá muito óbvia, chat. Olha... Não tem sede se aventurando aqui, chat. Será que alguém me quebrou muito. Escutar o TS nessas horas é muito bom. É muito bom. Essa aqui também não tem ninguém. Alguém me quebrou muito forte. Agora essa aqui é os ratos indo numa aventura, mano. Vou falar, obviamente. Contra o gato, velho. Mas alguém me quebrou, né. É isso. Alguém me quebrou. Eu vou com essa aqui, cara. Lembrando, vocês têm que analisar. Abre as cartas, gente. Ver os detalhes. É assim que se joga esse jogo. As minhas eu já sabia. Gente, é bem óbvio a minha. É bem óbvio a minha, gente. Analisa a situação. Caralho, essa aqui não é uma aventura, cara. Caralho, essa também é uma aventura. Qual tipo de aventura a gente tá falando, hein, mano? Esse é o problema. Nossa. Nossa, fodeu demais, cara. Eu acho que é essa. É essa, tem que ser essa aqui, cara. É muito essa aqui, velho. Essa aqui, quando criaram a aventura, eu tava olhando pra essa foto. Caralho, essa aqui não é uma foda. Essa não é. Essa aqui não vai ser. Essa aqui não é. Essa, mano. Só pode ser, cara. Olha, eu tava com umas impressões bem negativas desse jogo, mas eu gostei agora, eu gostei. É, eu acho que é essa aqui. Essa aqui, só pode ser essa. Tem que ser essa aqui. É a aventura perfeita, cara. Chat, é essa daqui, chat. 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 Ah, mano. Vai tomando pulo na dúvida. Porque tá em breve e teremos lives. Isso é verdade. É o Thiago pensador. Ô, Cabro, me conta uma coisa. Mas é chat God ou é chat Troll? O meu é chat God. Acertei? Qual que era? Acertei. Nice. Nossa, eu fui na do Thiago. Colô, não deu um ponto pra mim. Tá valendo. Ah, não, era do Capro. O meu é muito mais amigo que o meu. É, era uma dessas duas, cara. Mas olha, do Thiago. Não, a do Thiago era muito... Não, os caras de bote ali, ó. Os caras morreram na cachoeira, mano. Os caras ali de bote. De canoa, sei lá. Não, então. Mas era essa ou a do Thiago. Era as duas, mas... Colô foi na minha, ainda bem. Acertei acertar o meu. Faltou mais um acertar pra ganhar três pontos. Era boa. Era os ratos indo na aventura do gato, mano. O pior é que eu ia votar rato. Mas eu fiquei com medo de ser óbvio. Só que se eu colocasse rato, ia ter a tua, velho. Nossa, velho. Não, ia ser perfeito. É, rato era boa. Caralho, o Thiago foi de zero pontos pra seis, mano. Que isso? Eu não tenho medo. Chuva. Eu não tenho nenhuma onde tá chovendo. Chuva é perigosíssimo, cara. Nossa, essa é boa demais. Eu vou ganhar muito ponto nessa. Abram as cartas. Reparem as cartas. Eu ia dizer, na minha, vocês têm que dar zoom pra mim. É, na minha é boa, velho. Nossa, eu vou ganhar muito ponto, chat. Eu vou ganhar muito ponto. É essa aqui que eu posso mandar. Eu vou farmar. Nossa, essa daqui eu vou de cinco pra dez. Dez pontos essa aqui, chat. Duvida, né? É, eu vou mandar essa daqui. Quem mandou essa dica, bota dá um, bota um. Você é doido, bota um. Bota um, bota um. Bota um, bota um. Falou o cara que mandou a amizade. Não, não é. A amizade foi perfeito, filho. Chuva é específico. Ah, não. Foi o Hayashi. Na verdade, a amizade foi o Hayashi. Olha, rato ia ser específico o Hayashi. Lembra, pessoal? Essa aí, um foi o Hayashi. Eu não tenho, na real, tão... Não, vai ter outra com chuva, certeza. Vai ter umas três de chuva aí. Vamos ver. Não. Eu votei na O, aqui, mano. Porque se não for essa, a pessoa merece esse ponto, velho. Não. Mas tem... Essa aqui é a do game, que ele falou que tinha que abrir pra ver, tá ligado? Mas eu não acho que é aquela ali, não, cara. Ah, mas é que não é só uma, não, cara. Não, mas Gabri, eu tenho certeza que é essa, Gabri. Votei naquela ali. É a mais óbvia. Pô, é essa daqui, cara. Pode ir nela, Gabri. Não vai ganhar pontos. Sei, não. Nossa. Nossa, o Jeff foi... Meu Deus, Jeff. Foram na minha. Nossa, eu votei na do Jeff. Ah, não, foram na do Jeff. Ah, nossa. Ô, Bateira. Ah, Bateira. Muito obrigado por ter ido. Ué, que é boa, Bateira. Olha que chuva, Bateira. Mas é uma chuva ali, igualzinho, cara. É, a minha tá chovendo. Porra, tá chovendo igual. Tá chovendo, tá chovendo hambúrguer. Tá chovendo mais lá, porque tá chovendo em várias pessoas. Ali tá chovendo em uma pessoa dentro de um bar. Paródia. Não, paródia. É uma... Crime? Crime. Oh, my God. Fudeu nenhuma das minhas. Oscar. Nossa, essa aqui é perfeita, meu Deus. Meu Deus, essa daqui é perfeita, cara. Eu vou te carretar uma carretada aqui, porque tem nada. Essa daqui é perfeita. Oh, my God. That's específico. Nossa, essa é muito boa. Crime. Pish. A minha, eu acho que vai ter muita gente indo nela, certeza. Aí, tive uma ideia. Crime. Péssima ideia, Jeff. Vamos ver se a galera vai entender. Eu não entendi, Jeff. Ela é muito inteligente. É, muito inteligente. É um crime. Nossa, a minha era perfeita, mano. A tua é boa, Gabe. A minha é perfeita, mano. A tua é boa, Gabe. Gostou? Gostou? A minha, a... Olha. Pô, cara. Puta, que pariu. A do Gabe é boa, a do Gabe é boa. Tem uma pirâmide aleatória ali. Que pariu? Eu falei que era uma bosta, Jeff. Viu? A do Batéria é perfeita, né? Esse que é o problema. Seja a do Batéria é uma bosta, velho. Isso aqui é um crime, tá? A do Gabe é perfeita. Nossa, tem dois crimes, cara. É, mano. Pô, tem as mesmas cartas do Tabletop, cara. É um crime, mesmo. Ai, velho. Eu fui numa que não é tão óbvia, mas é obviazinha. Obviazinha. E agora, cara? Eu tô entre essas aqui. Pô, essa daqui não é um crime, não. Pô, mas isso é muito um crime. Pô, eu tô entre essas duas, gente. Batéria, clica naquela. Eu acho que essa aqui é crime. Essa daqui não é um crime. Nossa, essa é difícil. É, essa daqui. Essa daqui, ó. Com certeza é essa. Eu acho que é essa aqui, cara. Faz mais sentido pelo que a palavra. Foi. Ganhei! Errei, meu Deus. Pô, a minha era porra. Porra, eu era óbvio. Porque a do Batéria é literalmente um crime, cara. É um coelho matando uma raposa. Sei lá o que é aquilo, velho. É. Foi na minha, nice. O meu era boa, velho. Mas eu vi do Colômbio e falei, não. Não é possível. Ah, mas eu errei. Ah, mas eu errei. Essa foi boa, essa foi boa. Foi boa, foi boa. Caralho, mano. Sabe o que é foda? Eu recebi uma carta que ia ser muito boa, mas agora eu vou na minha antiga, eu acho. Ah, se eu for jogar de novo, eu vou nessa aqui, ó, chat. Você sabe o que eu vou botar, né? Vou pegar um pouquinho. Hum. Nossa, tô com uma fominha também? Tô com uma fominha também, viu? Depois dessa, se vocês forem outra, dá um delta T. Eu tô com soninha, acabasse daqui, vou dormir. Eu vou só mais essa também. Ah, então tá bom. Quantos pontos, Zé? 30. 30. É, amanhã é o botão. Não, a única não, mas o ponto é o botão é o botão. Domingo é domingo, fi. Domingo, que triste. Ou que bom, né? Domingo, domingo, de 6 e meia da manhã, às 11 da noite. Caralho, aí é triste. Mas é bom também, quer dizer, que você tava trabalhando. Me forçando a trabalhar. Vai acabar um minuto, hein, Gabe? Cinco. Ih. Morreu. Despedida. Despedida. Despedida, lá. Ele entrou no clima, já. Ah, sate. Sate, vou enganar ele. Eu troquei porque a palavra não tava vindo. Essa ou essa? Caralho, essa aqui é pesada, tá, rapaziada? Aí, essa aqui é pesada. Ô, Gabe, o que que tu achou da minha... Essa serve aqui. Nossa, colabora. Essa dá pra associar, hein? É, essa é pesada, tá? É, porra, não é? Essa daqui não serve. Essa aqui acho que não. Essa daqui serve bem. Essa daqui... Essa é foda. Não te duvido nenhuma das mesmas. Deixa eu botar o zoom, hein, rapaziada. Vamos dar o zoom aí. Vamos botar o zoom aqui. Vamos dar o zoom, gente. Dá o zoom. Ah, tô gostando, tô gostando. Continua assim. Despedida. Olha, essa aqui é boa, hein? Beleza, essa aqui é interessante. Essa aqui é boa. Essa aqui não? Não. Caralho, essa aqui não. Essa aqui é boa. Não, não. Essa aqui não é. Mais ou menos. Essa aqui não é. Ah, eu não sei mesmo isso. Essa aqui tá dando... Não achei nenhuma muito óbvia. Eu achei. Ai que é bom. Ai que é bom. Que bom que não tem óbvia. Essa não é. Essa não é. Mais encaixa essa daqui. Não. Essa aqui. Pô, essa... Acho que é essa aqui, ó. Não, acho que não. Acho que não. É de escutar óbvia e acha que é essa aqui. Eu prefiro escutar acha que é essa aqui. Essa aqui. Acho que é essa aqui. Acho que é essa aqui. Eu vou nessa aqui, mas não sei não. Não tô muito... Eu acho que eu vou ganhar uns dois pontos. Ninguém foi no meu que era. Boa, gente. Aí, ó. Três pontinhos. Tá valendo. Três pontinhos. Ah, mano. Quem foi na minha, gente? É, a moça tava triste. Caralho, era essa aqui, velho? What the fuck? Ela tá se despedindo. Ela tá despedindo. Mas ela vai estar, sabe? Mas ela é a estátua da despedida, ué. Ué, mas ela tá se despedindo, né? Eu achei que era o peixe se despedindo dos filhotes ali, mano. Não, porra. Vai ser, meu Deus. Ué, faz muito mais sentido. Uma estátua, porra. Não, a do Jeff eu achei que ia complicar também. Tá feliz não, mas tem um monte de unzol ali, queijo. Tem um monte de unzol, eles vão morrer. Ah, eu achei o game pescado. Óbvio, porque sempre tem uns filmes assim, a mulher falando tchau. Exato. Mas é uma estátua, né? Eu pensei nisso. É, exatamente. Ah, mas o importante é a expressão da estátua. Hum, ação. Não é, gente. Tem a estátua da liberdade, ela vai ser liberdade. Exato. Essa é boa, chat. Essa aqui dá pra falar. É a mão limonrou ali. Estátua do adeus. Quem? Sei lá. Tava dando tchauzinho com a mão ainda. Tava dando tchauzinho. Ah, é. Ô, você quer tiozão, tá? Você quer tiozão demais, mano. Manda milkshake. Tá caro o que que é isso? É. É. Pediu milkshake, Batero? Não, faz tempo que eu não peço. Pediu hoje, Batero. Tava bom. Aí sim. Nossa, é. Milkshake é bom, meu. É gostoso. Amaguei. E domingo tem japonês. Ô, louco. É. Tem tudo a ver, sério. Será, véi? Batera. Não sei o que eu consigo pensar na minha próxima. Acabar o tempo. Batera. Calma, eu tô pensando. Tô pensando. Calma. Gostou, Batero? Não, tudo bem, mas é que eu tô pensando aqui. Batera Heavy Metal. Tem um Batera fofo. Batera. Agora é o Batera Heavy Metal. Esse foi o Heavy Metal. Faz um pagodinho também. Batera pro pagodinho. Não, pagodinho eu não sei fazer. Batera, tê, 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 tê. Ah, agora que eu toquei, cara. Esse aí que tu falou. Ah, agora que eu toquei isso, Ló. What the hell? Pensar. 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 Nossa. Eu vou confundir eles, Charles. A ideia é confundir, gente. Nossa, mas... Eles encaixam nunca, que saco. Exato, as minhas cartas, ninguém tá... A minha encaixa é se você transcender nas ideias. Tu só encaixa ele jogando. É, eu não tenho excelentes cartas. Eu não tinha cartas maravilhosas, mas dá pra pensar na minha carta. Mas vai depender das de vocês, se vão na minha ou não. Nossa, essa aqui encaixava mais ainda na despedida. Eu só descartei mesmo. Vai ter que ser essa aqui, eu acho. É, acho que vai dar ruim, gente. Calma, Batera, calma. Às vezes a gente entra na sua mente. Ih! Cara, pra mim é muito essa aqui, velho. Batera, se não for essa aqui, a gente tem que ter uma conversa séria. Deixa eu abrir elas, vou abrir. Pode ser essa aqui, essa aqui, essa aqui. É, usou uma parte importante. Caralho. Não, não, é essa aqui, essa aqui. Pode ser essa. Só tem uma. Ah, essa aqui, cara. Pode ser essa aqui também. Faz o Batera perder os pontos, Jack. Essa aqui é uma boa. Cara, boa. Essa aqui é uma boa. Ah, essa daqui, hein, cara. Pô, eu acho que é essa aqui, cara. Tô achando que eu vou ganhar um pontinho pelo menos. Eu acho que ele tá metendo louco. Essa aqui também é uma boa. Acho que ele tá metendo louco. Metendo louco. É, essa daqui, é essa daqui. Metendo louco é ótimo. Eu vou te explicar porque você ficou aquela... Acho que eu ganhei pontos em todas as rodadas dessa partida, mano. É, essa daqui, ó. Ô, Gabe, atrasa aí. Manipulando as cartas. Ah, só falta eu, foi mal. O Gabe tá pensando, gente. É, exato. Tá pensando pra pensar a carta. Aí, essa daqui. Boa, Batera. Entrei na cabeça do Batera. Nossa, era essa mesmo. Alguém votou na minha dessa vez. Cuidado do Jeff, Jeff. Eu fui na do Jeff também, cara. Ganhei três, nice. Eu fui na do Thiago. É, eu falei, ou é a do Jeff, ou é aquela que é do Batera mesmo. É, também. Eu fui na do Gabe porque eu pensei em pensar, tipo assim, o cara pediu, o boneco pediu no namoro, e ela falou, vou pensar. Não, cara, que é louco, mano. Eu não pensei que eu sei ideia, mano. Olha lá. Obrigado por ter ganhado. Entendi, velho. Tá aqui, pariu. Eu olhei, ah, ele tá pensativo. Vou botar ele. Nossa, o Jeff ganhou três ainda, caralho. É, mas eu tinha que ter acertado pra poder ganhar mais ainda. Eu ganhava sete. Tentava. Olha, você tá disputado. Vou dar lá. Pô, cara, eu queria muito fazer um trocadilho com essa carta aqui, ó. Mas ninguém vai sacar, não, viu? Tem essa. Ué, arrisca? Não. Jeff, perde tempo, Jeff. Seja... Caralho, cara. Calma, querido. Nossa, eu quero muito usar essa carta. Eu não sei o que eu vou mandar na minha próxima rodada ainda. Pô, essa é interessante. Pô, essa é legal pra caraca. Caraca, eu não tô me aguentando de sono. Mas acho que eu vou nessa aqui. Pô, mané, eu quero mandar aquela ali, mas é muito óbvia. Vai que tem outras óbvias, Jeff. Caralho, já sei. Pô, será? Patera... 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 É, o heavy metal é assim, ó. É a busca que vocês gostam. Alcança... Alcança... Nossa, mas eu tenho uma muito boa. Nossa, essa aqui é boa, hein, Saki? Muito boa, a minha matou. A minha matou, acabou. Acho que essa daqui... Finalmente coloquei uma de caixa. Eu vou só descartar uma carta. Caralho, essa é muito boa. Mas essa é melhor, gente. É muito boa, é muito boa. Eu acho que vai ser essa aqui, ó. Caralho, essa aqui é muito boa. Caralho, essa aqui também é muito boa. Fudeu. Fudeu. Caralho. Não tem nada pra essa aqui, mano. Vai criar confusão. Ah, eu sei lá. Essa aqui vai dar muita confusão. Vou botar qualquer coisa também. Acho que vou ganhar uns pontos. Tem três. Por que a dois eram boas, chat? Vocês estão loucos, velho. Muito boas e tem uma... Ok. Porque o teu chat é o troll, Hayashi. Ele quer te trollar. Ele quer que você perca e te confundir. É isso que o teu chat faz contigo, Hayashi. Ele te manipula. Eu vou botar essa aqui. Sabia? Não tinha muito o que botar, não. Sabia? Olha o caralho. Não, não, essa aqui pode ser. Não, não. Essa aqui pode ser. Não, cara. Essa aqui é pra casa. Nossa, essa é perfeita, cara. Essa aqui é perfeita. Essa aqui. Essa não é muito boa. Nossa, tem três boas, cara. Nossa, eu diria que tem quatro boas, cara. Eu pensei em duas. Eu pensei em quatro. Dá zoom, que vocês vão ver. Eu dei zoom. Dá zoom. Essa aqui, tem quatro boas. É que uma alcança. Essa aqui é. Não, aí entregou, né? Almo Game Mora. Cara, essa aqui é muito boa, cara. É, essa é aquela situação de chute. Tem duas que são muito, muito óbvias. Mas ele tá entre quatro, Batero. A minha é muito, muito, muito boa. Não, não, eu tô entre quatro, mas duas é em principal. Aí eu vou nessa. Vai nessa daí mesmo. Eu acho que eu dei pontos pro boadão, cara. Vou ganhar ponto, Jeff. Tá. Eu dei ponto pro boadão, velho. Eu dei ponto pro boadão. O rato, o rato, você tá só olhando pra lua, pô. Olha o bracinho do rato, cara. Não, ele tá apontando. Ele tá apontando. É isso que eu quis dizer. Olha as outras coisas. A lua é feita de queijo, velho. A lua é feita de queijo com o rato. Boa, cara. É, eu fui na do boadão. A lua é feita de queijo. Eu fui na do boadão, não tinha... É o que eu tava em dúvida, né? Entra a do boadão e a gente. Que isso? Nossa, você recebeu uma carta aqui. Pesada. Olha essa carta. Que essa carta aqui, velho? Meu Deus. Todo mundo ganhou uma carta bizarra. Caralho, essa carta tem uma palavra muito boa, essa. É uma carta ruim mesmo. Uma carta meio bizarra. Eu já sei. Minha próxima palavra é outra daquelas bem abrangentes. Tipo amizade. Vai dar ruim. Amizade. Mas é assim que dá bom. Eu só quero usar uma carta. Tenho que muito usar essa carta. Essa aqui eu tenho certeza que eu acho que eu nunca vou usar. Tenho certeza que acho é foda. Tenho certeza. Tenho certeza. Uma palavra, bro, Thiago. É verdade. Ai, tinha que dar pra botar um minuto só. Fodeu. Famoso futebol. Famoso futebol. A minha é muito boa. Fodeu, mano. É, só vai ter uma. Ai, eu falo a merda. Eu fiz merda. Ih, vai ter uma boa palavra aí. Vou botar essa. É muito quinta série isso, velho. É, é. Não vai ter que ser essa. Eu não tenho nada. Professor, fala um negócio. Eu só descartei muito. Só se viajarem muito pra ficar minha. Eu só descartei. É, Thiago, Thiago. Fudeu, hein. Falei o maior tempão. E assim, ainda assim, você ganha ponto pra caralho. Não vou ganhar. Vai perder todos os pontos. A gente vai botar na carta dele. Não pode falar outra palavra. O quê? Ah, eu sou ruim pra botar coisas. Puxa, é essa aqui, ó. É essa, né? Será que é isso aqui que ele quis dizer? Essa aqui é a única. Cara, eu tentei entrar na mente de editor dele. Ai, cara, é essa. Ah, é essa. É a única. Só tem uma. Só tem uma. Ou é essa? Não, não tem duas. Ou é essa aqui. Ele pode ter pensado nesse sentido aqui. Pode ser isso. Gente, pensa que o Thiago, ele é dita. Tem umas palavras a pensar nisso. É essa. Eu acho que eu sei a palavra que tu quis dizer e botou essa. Não é. Não é essa, Gabe. Não, não. Será que não é essa? Não é essa, Gabe. É ótimo. Tá se comunicando pro pensamento. Eu acho que é essa. Essa ali. Eu vou tomar no cu. Falta tu, Gabe. Foi mal. Vai tomar tomado mesmo? Tomar. Ah, eu não acredito. Caralho. Nossa, o Jeff salvou. Ah, não. Quem que salvou? Gabe salvou. Eu salvei. O que é isso? É capotar, Gabe? Porra, Gabe. Tu é louco. Mas eu pensei no sentido de tombar, não capotar. Gente, o papai noel é capotado. Não, mas ele tá capotado, não capotado. Mas então, a gente tem que entrar na mente do Thiago. Ele edita e ele manipulou pra fazer que ele tá capotado. O papai noel tá capotado, velho. Falei que não era isso, Gabe. O que você tava pensando? É, Chico. Só vi isso. Oi, Joe. Deixa eu só ver a carta nova, calma aí. Mas eu já sabia. Ah, e agora eu vou deixar ainda mais. Presta atenção, hein. Presta atenção nas cartas. Tem que estar junto. Tem que estar junto. Tem que estar junto. Tem que estar junto, hein. Amor. Nossa, Chate. Vou quebrar eles com essa aqui. Ah, eu sei que vai ter muitas quebradas aí. Ah, cara. Essa aqui é. Eu não tenho. Eu nunca li, Chate. Presta atenção, Chate. Essa aqui é melhor. Essa aqui é melhor. Essa aqui é essa aqui, Chate. Nossa, essa é boa, né? Ó, eu consegui dar uma viagem. Mas essa aqui também valeu. Mas eu acho que essa é melhor. Mas é que você não sabe o... Essa aqui grita outra coisa. Rai amor. Essa aqui. Essa ou essa será? Pode rai amor no Chate agora. Eu só preciso de uma. Uma pessoa que acerte a minha, Chate. Não, eu acho que eu preciso de um tanto para ganhar três pontos, não é? E todo... Tô nessa aqui. É que se só uma pessoa acertar para mim, eu estou dando mais pontos para os outros, né? Mas eu ganho meus três pontos. Não, mas a outra podia ser melhor, mas a minha também é boa, Chate. Nossa, essa aqui é boa, hein? Essa aqui é boa. Deixa eu ver as cartas. Essa aqui é muito boa. Parece essa daqui, tá? Não, não. Tem uma que é muito boa, mano. Essa não. Nossa, tem duas. Nossa, que mudança aqui, cara. Nossa. E não foi essa aqui. Essa é foda. Não, eu vi umas três já, hein? Eu tenho que ganhar pelo menos um voto, não é possível, gente. Eu acho que eu botei na sua, Hayashi. Eu entrei na sua mente. E essa, cara? Mas essa é menos. Acho que essa é do japonês. Ó, eu vou por ordem de porcentagem nessa aqui, ó. Porque tem mais amor. Vou nessa daqui, cara. Eu vou na que tem mais amor. Eu vou nessa aqui. A do Batera é boa, hein, Batera. É. Batera, ganhou uma boa. A do Batera e a do Gabe são boas, cara. Eu acho que eu não escolhi a certa. Não, você escolheu uma boa sim, Gabe. Caralho, a tua é boa, né? Não, é a minha sim. Eu digo que eu não escolhi a tua, eu acho. Ah, tá. Olha lá, ganhei, ganhei. Ah, acertei a tua. Não, ó, dividiu bem os pontos. Tinha o coração, falei, mano. Olha ali, cara. É, o coração desenhado, mano. Eu não vi esse coração. Eu não sei no coração. Falei que ia ser dividir os pontos, chat. Cara, o Benio do Colômbio, ela tá com o homem ali, ó. Ele tá com a cabeça nas nuvens. Eu fui na do Gabe. Olha o Menino Peixe, o cachorro. Eu fui na do Gabe. Eu achei a do Gabe e a do Batera as melhores. Menino Peixe, o cachorro. A minha também tinha mais. Mas eu ganhei um voto só, mano. Aí é triste. Difícil, difícil. Nossa, mas o Jeff foi pra 28. O Jeff tá com o mesmo. Eu ganhei a sua. Eu ganhei um ponto do... Mas o Gabe dá 27, porra. Ou o Jeff faz 0 pontos. Ela tá com 27, é. Nossa. É, o Jeff e o Gabe estão muito... Quem joga agora é o Capro. É, se eles acertarem agora, eles... Acaba já. Capro, tu tem que jogar pra quebrar o Jeff e o Gabe. É isso. Tem que jogar uma coisa bem abrangente. Fartura. 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 Essa aqui, tecnicamente, é abundância, né, Charlie? Essa aqui é perfeita, cara. Tem nenhuma muito boa, não, cara. Só essa aqui, cara, no sentido de... Nossa, mas ele tem que viajar um pouco. Tem que transcender um pouquinho. Vamos jogar essa daqui. Isso é pra descartar também. Fartura. 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 Fartura, tá ligado? Mas essa aqui não é bem fartura. Eu não prestei atenção. Essa aqui, cara. Essa aqui dá mais noção. Fartura. Nem me fudir. Vamos lá. Não. Não. Dá zoom. Não. Eita, caralho. Eita. Olha. Putzão. Nossa, cara. Não é muito essa aqui, cara. Tem umas... Nossa, muito gostosa. Ah, não, mas essa aqui também pode ser. Eu vou dar nessa. Muito boa, velho. É, cara, é perigoso. Aí é foda. Essa aqui eu vou nessa. Essa não é. Putzão. Eu vou nessa. Ou essa ou essa. Essas duas aqui, ó. Não tem como não ser essas duas. Tem umas... Eu tenho certeza que tá passando nas duas caminhas. Fartura. Fartura, gente. É o Caprio. Hum? É o Caprio. O Caprio ia fazer essa aqui. Ih, vou errar, hein? Porque eu transcendi um pouquinho. Cara, na minha cabeça só pode ser essa, mas eu tô achando que essa aqui é do Colono, mano. Essa é a minha, Batera. Eu falei merda. Não vai na minha. Tô achando do Colono. Não, é que eu não ouviu o que você falou, cara. Esse é o problema. Não leu o chat que eles vão te contar, Batera. É, chat. Vocês tão vendo? Eu ouvi o que o Colono falou. Acho que é essa daqui, ó. Acho que é isso daqui, cara. Falta só você, Batera. É, mas é que calma. Não, foda-se. Eu acho que é essa aqui. Essa aqui faz mais sentido. Vai, Batera. Batera! Acertei. Não era. Ah, era óbvia, não. Era óbvia, amigo. Falei que eu acertei. Era óbvia, mano. Ninguém foi da minha. A minha não é muito farto mesmo. Acabou o jogo ou não? Não acabou? Não acabou. Nossa, o Jeff e o Gabe erraram. Mais. Porque a minha palavra foi on point. Mais. O Jeff e o Gabe foram dando barriga, né? Sim, porque eu pensei, fartura é diferente de focuna, tá ligado? Exato. É porque é uma árvore dando dinheiro. É, por isso que eu falei que... Mas ela tá alimentada, né? Cara, essa favorita... Eu falei fartura de bichos. Eu transcendi, eu falei. Fartura de bichos, é. A espera de Bodão. Acho que o Bodão dormiu, hein? Ah, sou eu. Nossa, eu não fui na óbvia... É, eu fui no bait do Capro. É, não, nunca confie nas palavras, Gabe. Agora, ó, se eu acertar o Batero, o Gabe ou o Jeff, qualquer um dos quatro que acertar, acaba. Muitos empates. Mas eu ganhei alguma coisa de ponto? Eu não ganhei nada? Tu ganhou três, não foi? Três? Bodão, é hora de tu quebrar o jogo, Bodão. Ganhou três. Criação. Criação? Nossa, eu tenho uma muito boa. Meu Deus do céu, ganhei muito ponto. Cara, o meu pode ser essa, ou essa, cara. Ganhei muito ponto. Se abranger bem, eu posso usar essa carta, chat. Fodeu. Mas nenhuma é muito boa. Se todo mundo vai estar na minha, eu ganhei muito ponto, velho. Esse jogo tem uma mecânica muito foda, que é tipo, às vezes você guarda uma carta que podia ser utilizada antes, que você teve dúvida, e ela fica perfeita depois. Entendeu, Bodão? A criação antes, vice-versa. Essa foi foda. Eu nunca tenho a carta pra... A minha tá sensacional, Jeff. Eu vou botar a bota e vou meter um xabal, sabe? Vamos ver, gente. Vamos ver, vamos ver. Agora eu tô curioso. Essa foi foda. Essa foi foda. Nossa, a minha... Nossa. O Capra tá tendo um... Tá bonito, do Batero, tá bonito. A minha tá foda. Caramba. A do Capra, puta merda, a do Jeff também. Tá muito bom a minha. Ih, mas calma lá, a gente tá... Calma, mas é criação de, tipo, Deus ou é criação de invenção, tá ligado? De inventar alguma coisa. Não dá essas dicas, né? Não, não, não. Mas é tudo isso que eu tô falando. É uma palavra ambígua. A gente tá falando... Essa é a mesma. Então, exato. A gente tá falando de criação de Deus ou criação de invenção, tá ligado? Pode ser. Pode ser. De criação de cuidado também. Quando você tá com cuidado de alguém que tem uma criação, pode ser muitas coisas. Eu ia nessa daqui, gente, ó. Essa também é a outra, mas eu acho que não é essa. Essa, ó, essa aqui, tá? Eu tô achando que é criação de invenção, cara. Eu tô entre essa e essa. Eu já votei na minha desde o primeiro segundo, porque já bati um e eu falei, é essa. Essa aqui não é. Que isso aqui, cara? Eu vou botar nessa daqui, cara. Eu acho que é essa aqui, tá? Porque essa... Eu acho que é essa aqui, ó. Essa aqui. Falta só Rayash, Batera, opa. Nossa, eu vou ganhar muito bom com essa. A dúvida que eu acho que é o problema, eu acho que é essa aqui, chat. É. E eu vou ganhar muito ponto nessa. Sabe que tu pode ganhar, Bodão? Se votarem... Pode, pode. Fiz muito difícil. Todos aqui podem ganhar. Acabou. Ó, todos aqui podem ganhar, Bodão. E acertaram a minha. Olha, o Gabe foi da minha. 32, 32 pro Jeff. Eu fiquei com 31, cara. Nice, ganhei. Porque alguém votou no Jeff. Quem votou no Jeff? Batera! Votou no Jeff. Deu a vitória, o Jeff. Cara, eu não sabia, cara. Mas o Batera é esse mesmo. Ah, foi quase. Quase que meu xablau deu certo da criação, mano. Eu fiz um xablau. Será que é invenção? Porque o meu tinha a ver com invenção, né, cara? Era bota. Mas eu também achei que era com invenção. Era o cara que tinha uma máquina de escrever. Era Deus escrevendo. Era uma coisa assim. É, eu tava tentando... Eu tava entre as duas ali. Entre a criança pintando e a outra. Que merda, hein? Nossa. E essa da criança pintando, eu quase joguei no amor. A galera falou... Porra, como é que tu não votou no colono, no pedado ali, criando comida pra galera? É, sim. Beleza. Foi boa. Minha? Eu preciso dormir pra dar esses e-mails pra trabalhar. Valourless. É isso, hein. É da orinha de jogo. Dá pra jogar uma vez ou outra. Não é um Codenames, mas é bom. Ah, agora o Codenames é bom pra caralho, né? É bom pra caralho, não pra jogar duas vezes na semana. Eu nunca vi que o Codenames é ruim. Ele só não é tão bom quanto... Eu acho, mas ele é bom. Eu nunca vi que o Codenames é ruim, mas eu nunca vi que o Codenames é ruim, mas eu nunca vi que o Codenames é ruim.